Quero cumprimentar aqui, senhor presidente, no qual eu cumprimento toda a mesa, todos os meus pares. Quero registrar aqui a presença do Tadeu, do nosso campeão Carlos Duarte, secretário da CINDIUPS, e toda esta plateia maravilhosa, Regina, que sinta-me abraçada, minha querida. Deus te abençoa, seja bem-vinda mais uma vez a esta casa. E aqui eu quero acordar com o excelentíssimo vereador Arnaldinho, que acabou de ressaltar aqui, eu faço suas, minhas palavras. E também acrescendo, Arnaldinho, o descaso entre todas as situações que Vila Velha tem vivido, nós temos ouvido o relato do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele está sem condição de trabalho em nossa cidade de Vila Velha. O Conselho Tutelar, ele está sem condição moral e física para trabalhar em Vila Velha. Você imagina quando se encaminha uma criança para que um conselheiro vá buscar a qualquer hora da noite, e ele não tem nem gasolina para que ele possa fazer esse trajeto. Recebe 20 reais de gasolina para a semana toda. Você imagina que eles não têm papel para xerox, eles não têm papel higiênico, eles não têm nada. Eles estão precisando de tirar do seu bolso, do seu custo para trabalhar. Onde a gente vê que o direito da criança e do adolescente, ele é obrigado a ser obedecido, a ser reconhecido. E é uma vergonha para mim ter que vir aqui dizer que os conselheiros tutelares estão batendo a nossa porta, pedindo socorro. É um absurdo, é uma vergonha para que os nossos servidores, eles não estão olhando para esse povo que está na rua, amanhecendo, atravessando noite, indo a qualquer lugar, é absurdo que talvez os senhores não teriam coragem de ir a qualquer hora da noite. Jovens, jovens têm que ir a bocas de fumo, a lugares perigosos colocando a sua vida em risco e não são reconhecidos. Eu quero deixar aqui registrado que o serviço social olhar com carinho para essas pessoas e ouvir eles, porque essas pessoas estão batendo de porta em porta e estão sendo taxados como barraqueiro. Por que barraqueiro? Se eles estão defendendo crianças que estão abandonadas na rua? Crianças que estão à mercê? Crianças que poderia ser o futuro de amanhã, não estão passando de hoje. Esta é a sociedade que temos. Eu quero deixar aqui ao Conselho Tutelar o meu apoio. E eu quero dizer aos nossos pares que olhem e abracem com carinho para esta equipe também, porque ela precisa ser reconhecida, ela precisa trabalhar com dignidade, ela precisa ser olhada como mais uma equipe que defende o direito da criança, do adolescente, que vai ser para nós um morador de rua a menos, porque ultimamente, se você, senhor e senhora, olhar, o centro de Vila Velha é um horror. O tanto de morador de rua que cresceu. Nós fazíamos o trabalho, nós começávamos na orla e a gente atravessava toda a Vila Velha e finalizava no tranquedão de Vila Velha com o trabalho com morador de rua. Hoje, nosso grupo não consegue passar do PA da glória. Você imagina o tanto de pessoas que estão vulneráveis na rua e somente falando nessa tribuna as pessoas que talvez votaram em nós e já estão na rua e nós ainda não conseguimos fazer nada. Eu quero dizer à Secretaria de Ação Social que faça alguma coisa por este povo, que faça alguma coisa por estes moradores de rua, que não seja mais um amontoado de gente em uma casa, mas que dê a estas pessoas dignidade de trabalho, de vida, de gente. Essas pessoas é igual a nós. Essas pessoas nos colocaram aqui dentro desta casa para defendê-los também. Eu quero dizer que não vão me calar enquanto eu não ver mais moradores de rua abandonados a mecer. Eu não vou me calar. Eu estou aqui para lutar. Eu estou aqui para fazer diferente. E conto fazer diferença junto com vocês, caros colegas e colegas. Um grande abraço. Meu muito obrigado. Eu coloco indignada essa tribuna, com indignação, com repúdio, ao descaso das nossas autoridades. Um grande abraço e uma boa noite. Pela ordem, presidente. Próximo vereador. Encerrado. Pela ordem, vereadora Patrícia. Pela ordem, presidente. Só para eu poder informar aos colegas, a vereadora Tia Nilma, primeiramente, parabenizar pela fala e informar que eu, como presidente da comissão de assistência desta casa, junto com os demais vereadores, nós já tivemos, eu particularmente com os assessores, estivemos visitando alguns conselhos tutelares. Fomos no conselho tutelar da região 4, a qual temos ali a conselheira Lucinda. Fomos também no conselho tutelar da região 3, onde fizemos ali um relatório de algumas demandas, algumas dificuldades dos conselheiros. E, realmente, Tia Nilma, os conselhos tutelares carecem de ajuda, carecem de imobiliários, carecem até mesmo de copiadoras, de toner. No dia que a gente esteve lá, a gente constatou a necessidade. E, em nome da comissão de assistência social desta casa, a gente também se solidariza com a situação de vocês, com a situação do nosso município, mas nos colocamos à disposição para poder somar. A gente sabe que está no início do mandato, mas nós estamos aqui para poder unir forças e também dar o apoio necessário aos nossos conselheiros e às nossas crianças. Sr. Presidente, pela ordem. Pois não. Eu aproveitar aqui a oportunidade da fala da vereadora Tia Nilma, da brilhante fala da vereadora Tia Nilma, e aproveitar a presença dos conselheiros, tem um processo... Veador Maturana, só baseado no que a Patrícia falou, que a V. Exª voltou, que não fosse essa casa, essa casa estava ganhando o salário mínimo. V. Exª lembra? Não, mas é a denúncia que eu quero fazer. Nós, a Câmara, com todo o respeito ao prefeito Rony, nós enfrentamos o executivo e fizemos a emenda e aumentamos o salário dos conselheiros e a prefeitura não satisfeita, e eu não culpo o prefeito Rony, eu culpo a assessoria, não sei quem foi, também não quero saber porque já foi, mas o prefeito Rony, de forma equivocada, mandou um projeto aqui para esta casa, para baixar o salário dos conselheiros. E eu já disse para o prefeito Max, em tom de brincadeira, é óbvio, prefeito, V. Exª vai baixar o salário dos conselheiros? Ele falou assim, Deus me livre. Eu falei, mas V. Exª tem um projeto aqui. Ele falou, mas eu não mandei nada disso, eu não lembro de ter assinado. Eu falei, não, mas é um projeto do prefeito. Então o projeto está aqui, assim como o outro projeto, e eu apelo ao líder do prefeito, o vereador Rogério, que leve ao prefeito, que tem um projeto da prefeitura, assinado pelo prefeito da época, para baixar o salário dos conselheiros. É óbvio, não, esse projeto está na casa do prefeito da época, o prefeito Rodney, para baixar o salário dos conselheiros. Eu apelo ao líder do prefeito, que insista com o prefeito Max, que retire o projeto, que o prefeito tenha atribuição para o Sr. Presidente. V. Exª pode, que tem aquele telefone vermelho, que fala com o prefeito a qualquer hora, ligar para o prefeito, pedir ele para retirar o processo. Mas, vereador, eu desconheço esse projeto aqui na casa. Está comigo o projeto. Está com a senhora? Está comigo. E eu não deixei essa maldade com os conselheiros, porque Deus iria cobrar de nós dessa casa. Eu tenho certeza disso. Porque eles são heróis. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir, pela ordem, V. Exª, eu tenho um acervo, Sr. Presidente, de vídeos de toda a nossa campanha, principalmente do primeiro turno, em que toda noite o prefeito Max Filho iria na minha reunião, porque era a reunião dos candidatos a vereador que tinha gente, para ele ir. E me lembro muito bem do compromisso do prefeito Max Filho, e sei que ele vai cumprir, está lá no vídeo, ele dizendo que ia fortalecer os conselhos tutelares. Até porque a esposa do candidato a vice-prefeito, hoje vice-prefeito Jorge Carreta, é conselheira tutelar, a dona Francine, uma excelente conselheira, diga-se de passagem. E aí eu quero me antecipar ao líder do prefeito, e defender, até que me provem o contrário, o prefeito vai cuidar de forma responsável dos conselhos tutelares. Acho que ele, neste caso, não tem conhecimento, acho que ele não tem conhecimento, mas acho que assim que tiver, ele irá resolver isso. No que toca ao processo de gestão democrática, senhor presidente, nós deliberamos aqui, pedimos que a vossa excelência fizesse um convite gentil ao secretário de Educação, para ele vir na segunda-feira aqui, gentil, respeitoso, vamos tratá-lo bem, porque nós queremos apenas esclarecer à luz da lei essa situação. E parabenizar a vossa excelência pela condução serena, sábia, de todo o decorrer dessa sessão. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, só dar um esclarecimento. Com toda certeza, esta casa, a prefeitura, tem um apreço muito grande pelos conselheiros tutelares. Nós entendemos muito bem as dificuldades que passam o conselheiro tutelar, e nós temos que dar todo o respaldo para que eles continuem desempenhando e muito bem as suas funções. Creio eu que há um equívoco, ninguém vai ficar sem assistência. O que acontece, senhor presidente, e vossa excelência tem conhecimento do assunto também, é que o prefeito, é que a prefeitura, que o executivo, está tentando fazer um estudo para a economia dos aluguéis da cidade, que está em foco nesse assunto de aluguéis. A prefeitura está fazendo um planejamento, utilizando os prédios próprios, os prédios próprios para atender o conselho tutelar e atender as outras entidades também.